Agora eu vou passar da Série B para a Série C. O Tricolor chegou a terceira vitória seguida no Brasileirão da Série C. Sábado, o Santa bateu o Imperatriz do Maranhão e assegurou a liderança isolada do Grupo A da Série C. Vamos ver como é que foi esse jogo. Estádio sem torcida, uma vírgula. Além dos tótens tricolores, o Arruda conta com torcedores ilustres nas cadeiras. Mas Pipico, Dani Moraes e outros atletas que não podem atuar acompanham o jogo do Santa em loco. É diferente, né? Porque a gente está sempre acostumado a estar lá dentro jogando, fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Hoje estamos aqui em cima na torcida por eles aí, né? Mas já já estaremos de volta aí para poder ajudar os companheiros lá dentro. Mas aqui para nós o Tricolor está bem representado contra o Imperatriz. E antes que o time maranhense queira fazer alguma gracinha, o Santa coloca a ordem na casa. William Alves ajeita e Denilson se joga na bola para abrir o placar. Olha Denilson aparecendo bonito. Justo ele que entrou no lugar de Dani Moraes. Pense num pé quente. Mostra o sentido de unidade da nossa equipe. A gente está aqui torcendo para ele, ele já vem merecendo, estão muito bem no outro jogo. E é sempre bom para o zagueiro, além de jogar bem, ser coroado com um gol. Acho que abrilhanta tanto a apresentação, quanto também dá mais confiança para seguir o caminho em frente. Pena que o Santa não mata o jogo ainda no primeiro tempo. Chance para isso teve. Só Augusto Potiguar teve duas boas finalizações. O goleiro do Imperatriz tem que trabalhar forte, mas se garante lá atrás. O segundo tempo é bem diferente do primeiro. Quer dizer, nem tanto. A semelhança é o gol do Santa com o Paulinho caindo pela esquerda e encontrando o Chiquinho para ampliar. Paulinho e Chiquinho. Melhor que dupla sertaneja. Melhor que dupla de super-heróis. Uma dupla coral que joga muito. 2 a 0. O Itamar cobra muito isso da gente para chutar com a perna contrária. E hoje, graças a Deus, tive a oportunidade de dominar com a canhota, bater com a direita. Fui muito feliz. Agradecer ao Paulinho também, que é um cara que me cobra bastante, um cara dentro de campo. Fez gol, fui abraçar ele, porque é um cara que me cobra e está me ajudando muito dentro de campo. Essa foi a terceira vitória seguida do Tricolor no Brasileiro. Mas o time está invicto ainda desde antes de começar o campeonato. São 12 jogos invicto. Nas últimas 20 partidas, sofreu apenas uma derrota. Olha, não quero empolgar não, mas o ambiente Tricolor está favorável ao acesso nessa temporada. Está aí, Santa Cruz pertinho da... Quer dizer, pertinho não, falta muita coisa ainda. Mas está bem encaminhado para a classificação. Só mostrando rapidamente a classificação aqui, rapidão mesmo. Santa Cruz em primeiro lugar, 10 pontos. O Ferroviário vem logo em seguida com 9. Remo com 8, Manaus com 5. Esse é o grupo de classificação chamado G4 do Grupo A no Campeonato Brasileiro da Série C.